Mesmo com todo o sucesso conquistado na carreira, o craque Sádio Mané dispensa luxos e faz o possível para ajudar o povo de sua região de origem. No vídeo de hoje, você vai ver que o que Sádio Mané fez em sua aldeia de infância merece seu respeito. O filho de Senegal Por que eu teria 10 Ferraris, 20 relógios de diamante e 2 jatinhos? O que isso significaria para mim e para o mundo? Essas palavras, ditas por Mané em uma entrevista recente, mostram bem o modo de vida do craque. O senegalês é um tipo raro de atleta capaz de desconstruir muitos estereótipos que existem sobre jogadores de futebol de sucesso. O jogador leva uma vida muito discreta e sem a ostentação que se imagina de um atleta do seu nível. Em nenhum momento o craque chama atenção por frequentar festas badaladas ou ostentar luxos nas redes sociais. Aliás, desde jovem ele segue profundamente respeitoso com sua religião e passa longe das bebidas alcoólicas. Nascido em Bambale, uma pequena aldeia senegalesa, Sádio Mané acostumou-se desde cedo a enfrentar todo tipo de desafio. E não estamos falando de desafios profissionais, mas também de condições básicas para a sobrevivência de qualquer um. Mané passou a infância num lugar onde educação, saúde e moradia se mostravam humildes e precárias para quase toda a população. Quando chegou ao auge, o senegalês não esqueceu do que tinha vivido e fez questão de oferecer ao seu povo um pouquinho dos benefícios que a vida lhe deu. As recordações, apesar de duras, ajudaram a formar seu caráter e lhe deram consciência do que ele representa. Passei fome, tive que trabalhar no campo, passei momentos duros, jogava futebol descalço, não tive a mesma educação que os outros. Mas hoje, com o que conquistei no futebol, posso ajudar meu povo. Antes de vermos como Sádio Mané ajudou o seu povo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis de futebol. Como muitos jovens de países mais pobres do planeta, Sádio Mané via no futebol a única oportunidade que teria de sucesso e se agarrou nela com tudo o que podia. Aos 15 anos de idade, abandonou os campos de terra de Bambale e foi sozinho para Dakar tentar a sorte na capital do país. A própria família do garoto tinha receio em relação ao esporte. Foi realmente difícil deixar minha família na vila, mas eu sabia que poderia ser bem sucedido. Depois disso, minha família começou a levar mais a sério e soube que eu não queria fazer outra coisa. Dez anos depois de iniciar sua jornada, Mané era uma das principais estrelas do Liverpool e o maior ídolo da seleção senegalesa. O sucesso dentro de campo, é claro, foi seguido por uma excelente condição financeira e o jogador não esqueceu de suas origens. Sua família hoje vive em uma mansão construída ao lado do barraco, em que viviam antes da fama do jogador. Entre mãe, avós, irmãos e tudo que vem junto, ali vivem cerca de 40 familiares do jogador. Graças ao talento e determinação de Sádio Mané, a família hoje pode desfrutar de um pouco de conforto que há alguns anos sequer podia sonhar. Pensando no futuro Durante sua infância, Mané teve pouco acesso para os estudos. Filho de uma família gigante, ainda muito pequeno foi morar com o tio, porque seus pais não tinham recursos para manter todos. Seus pais até queriam que o jovem Sádio um dia se tornasse professor, pois achavam que esse negócio de futebol era uma perda de tempo. Mas como tudo era precário naquela época, até a ida à escola era difícil. O próprio jogador relatou a situação. Talvez se houvesse uma escola melhor quando eu era mais jovem, talvez eu pudesse ter estudado mais. Mas não foi o caso, eu estava na vila. Então, todos os meninos de lá querem jogar futebol e ninguém quer mais ir à escola. Pensando na sua própria história e dificuldades que passou, Sádio Mané financiou a construção de uma escola em Bambali em 2019. Hoje ele se mostra consciente da importância da educação e tenta ser um exemplo para os jovens de seu país. Eu sempre digo a eles para garantir que tenham uma boa educação e estudem. É claro que eles podem continuar jogando futebol, mas isso ajudará você a ter mais sucesso no que está fazendo, se fizer as duas coisas. Agora eles têm acesso para isso. Não é mais como quando eu era jovem, porque era muito difícil naquela época. Dando esperança ao povo As lembranças de infância de Mané também o impulsionaram a construir um hospital em sua aldeia natal. O jogador relatou um pequeno episódio de sua juventude que o fez considerar a importância deste ato grandiosíssimo. Lembro que minha irmã também nasceu em casa, porque não há hospital em nossa aldeia. Foi uma situação muito, muito triste para todos. Eu queria construir um para dar esperança às pessoas. Quando era criança, Mané presenciou outra situação ainda mais dramática, pela falta de um hospital por perto. Seu pai perdeu a vida quando o menino tinha sete anos. Nas lembranças do jogador, naquele momento não havia nada que pudesse ser feito para salvá-lo. Antes do meu pai falecer, ele ficou doente por semanas. Nós trouxemos alguns medicamentos tradicionais e isso ajudou por três ou quatro meses. A doença voltou, mas dessa vez os remédios não funcionaram. Como não havia hospital em Bambale, eles o levaram para uma vila próxima para ver se conseguiam salvá-lo. Mas não conseguiram. A perda do pai teve um impacto profundo no garoto. Apesar de não gostar muito da ideia de vê-lo jogador de futebol, ele sempre dizia a Sádio Mané que se orgulhava do filho. Ainda jovem, quando começou a ganhar dinheiro jogando futebol, Mané assumiu a responsabilidade de melhorar a vida de sua mãe. Mas ele não só ajudou sua mãe, como a aldeia inteira. Com a construção do hospital, Mané estará salvando a vida de muitas pessoas, que provavelmente não teriam chances de outra forma. O filho amado Mané saiu de Senegal ainda muito novo e, por causa de seus compromissos profissionais, pouco tem retornado à sua terra de origem. Ainda assim, o craque continua presente, mesmo à distância, financiando obras ou agindo para dar esperança às pessoas. Tudo discretamente, sem chamar tanta atenção. Além da construção da escola e do hospital, Mané chegou a doar 40 mil euros para o combate ao coronavírus em Senegal. O país inteiro aprendeu a admirá-lo e respeitá-lo por tudo que fez como atleta, mas principalmente pelo tipo de pessoa que se tornou fora de campo. Em sua aldeia natal, há diversas construções humildes que exibem pôsteres do jogador com a seguinte frase escrita Filho de Bambale, orgulho de uma nação inteira. Isso é incrível, né? Já imaginou ser inspiração para um povo inteiro? Mas, me conta aí, essa história te inspirou de alguma forma? Na tela está um vídeo onde falamos de um jogador que era melhor que Cristiano Ronaldo, mas algo trágico aconteceu.